16.2.5. Critérios de sistematização Embora o legislador disponha de margem relativamente ampla de discricionariedade para eleger os critérios de sistematização da lei, esses critérios devem guardar adequação com a matéria regulada, no 1973, p. 223. O seguir, estão previstas as regras básicas a serem observadas para a sistematização do texto do ato normativo, com o objetivo de facilitar sua estruturação. A Línea A. Matérias que guardem afinidade objetivo devem ser tratadas em um mesmo contexto ou agrupamento. A Línea B. Os procedimentos devem ser disciplinados segundo a ordem cronológica, se possível. A Línea C. A sistemática da lei deve ser concebida de modo a permitir que ela forneça a resposta à questão jurídica a ser disciplinada, é. A Línea D. Institutos diversos devem ser tratados separadamente. A natureza e as peculiaridades de cada disciplina jurídica têm influência decisiva sobre o modelo de sistematização a ser adotado, como se pode depreender de alguns exemplos. Inciso I. Classificação segundo os bens tutelados. Exemplo Inciso II. Classificação segundo os institutos jurídicos e as relações jurídicas. Exemplo Inciso III. Classificação segundo a ordem cronológica dos procedimentos. Exemplo 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 A CIDADE NO BRASIL